Numa viagem muito louca, na pré-história eu cheguei Onde um povo esquisito, meio humano, meio bicho Usavam gorros pra se proteger Andando mais um pouco pelo tempo Vai voando o pensamento Até no Egito eu o encontrei Sagrado, na religião No axé e no amém É item de moda, que coisa mais bela Artigo de luxo, na cabeça dela Dormão quer provar, boa na parte também Diz Carmen Mirando, que a baiana tem É item de moda, que coisa mais bela Artigo de luxo, na cabeça dela Dormão quer provar, boa na parte também Diz Carmen Mirando, que a baiana tem Coroando, coroando meu passeio Num lugar chamado Brasil De um povo guerreiro, valente e festeiro Terra de encantos mil Se gosta de samba, venha pra cá Terno de linho e chapéu, Panamá Acende a fogueira, é São João Zé Carioca, jeito malandriado Me leva ao reino da imaginação Bruxos, duendes, rei, rainha Será magia ou ilusão? Tá chegando a hora, o momento é de partir Deixa o meu recado, então Toca a zabumba que eu pego o meu ganza Risco a faca, lampião, hoje eu quero me acabar No meu cangaço faço a festa pra você E tiro o meu chapéu pra te receber Toca a zabumba que eu pego o meu ganza Risco a faca, lampião, hoje eu quero me acabar No meu cangaço faço a festa pra você E tiro o meu chapéu pra te receber